Quando o campeonato é patrocinado pela Integral Médica, só os caras da Integral Médica que ganham. Quando o campeonato é patrocinado pela Maxitânio, é só os caras da Maxitânio. Cara, são as equipes que têm os melhores atletas, cara. E aí, seus marombeiros que fica pistola com a arbitragem e suavidade? Galera, antes de mais nada, dá aquela força. Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ontem, como de costume semanal, no canal da Muscle Contest Brasil, rolou aquela live com os rostos já conhecidos de Tarek, Caramelo Itinho, Leandro Oste, Hugo Abá. E o convidado especial foi Rafael Brandão. Na live, foram tratados temas diversos sobre o mundo do fisiculturismo. E logo no início, foi falado do adiamento do Rafael Brandão Classic, que rolaria esse final de semana. Mas foi adiado devido a medidas restritivas que foram implantadas no Paraná, após essa segunda onda que vem chegando da doencinha do capiroto. Outro assunto que vem se tornando recorrente campeonato após campeonato e foi tratado em live ontem é o favorecimento de marcas nos campeonatos e atletas insatisfeitos com a decisão dos árbitros. Tarek, Caramelo Itinho e Itinho deram suas opiniões. Os caras começam a ser colocados na ponta, o cara já começa quase a chorar em cima do palco, a já reclamar. Cara, você acha que o árbitro está ali fazendo o quê? Quando o campeonato é patrocinado pela Integral Médica, só os caras da Integral Médica que ganham. Quando o campeonato é patrocinado pela Max Titânio, é só os caras da Max Titânio. Cara, são as equipes que tem os melhores atletas, cara. Integral Médica, Max Titânio, Growth, New Millen. Cara, é óbvio ou é natural que elas ganhem mais. Não vão ganhar tudo. O próprio Bad Boy não ganhou. Perdeu para um atleta que eu não sei se tem patrocínio ou não. E ele é um atleta da Max Titânio. Outros atletas também não ganharam, não pegaram a própria Amanda que se esperava que ganhasse o seu Procard e não ganhou. Cara, mas eu vejo que os caras estão muito mais sensíveis hoje no backstage e no pós-palco do que a mulherada. A mulherada está mais preparada. Os caras não, os caras já descem chorando e revoltados, chutando as coisas. O negócio é o seguinte, o cara faz três meses de dieta, três meses de dieta. Ele está cansado, ele está cansado. Compromete a vida pessoal dele, compromete a vida profissional dele. É algo que ele está fazendo com amor e paixão. Ele começa a ouvir as pessoas ao redor dele. A esposa dele fala para ele, meu amor, você está perfeito, você é mais lindo que o Tom Cruise. Aí o pai fala, não, você está gigante, você é maior que o Ronnie Coleman. Aí a mãe fala, não, meu filho, você é um monstro, você está maior que o Shaquille O'Neal. O coach é o pior. O coach. O cara começa a ficar intoxicado. Quando você entra no campeonato, todo mundo lá fez uma dieta de três meses. Todo mundo lá fez as poses, entendeu? Então, não pense que o seu esforço foi maior ou menor do que a outra pessoa, entendeu? E uma vez você pega terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, sai para comer. Eu sempre dou esse conselho para os atletas. Sai para comer, meu amigo. Come uma pizza, come o que for. Porque aí você começa a colocar açúcar, carboidrato no seu corpo. Todo mundo ao redor vai estar continuando falando para você. Sua mãe, seu pai, sua namorada. Não, você devia ter ganho do Ronnie Coleman. É, o problema é que o cara não sai para comer. O cara sai para teclar, acreditar. Ah, seu dorsal era maior que o Doreen Yates. Eu não sei como que os árbitros não viram que seu dorsal era maior que o Doreen Yates. A namorada fala, você tinha a perna maior que o Tom Quartz. Eles ainda vão falar isso. Depois de quatro dias, meu amigo, os seus amigos verdadeiros que treinam com você na academia, que conhecem, que já viram que você está calmo, vão chegar para você e vão falar, olha, velho, Brandão, cara, você estava perfeito, sua pose de frente, você ganhou o bíceps duplo de frente, você ganhou a expansão dorsal de frente, a gente pode adicionar um pouquinho mais de músculo no peito lateral, nas costas a gente tem que adicionar a densidade muscular do bíceps duplo de costas, aumentar um pouco o dorsal. Pessoas que são amigos verdadeiros, que vão te falar a verdade e têm, sem emoção nenhuma, a habilidade de guiar você. Eu estou no mundo dos competidores por 20 anos. Depois de campeonato, todo mundo está emocional. Não adianta. O Phil Heath, o Ronnie Coleman, o Jay Cutler, pode ser o cara mais top do mundo. Esse não é o momento de pegar o telefone e fazer vídeo na internet. A gente tem visto que 100% dos atletas que fazem isso se arrependem. Come alguma coisa, relaxa, ouça das pessoas que são profissionais. Cara, liga para o árbitro. Liga para mim. Terec, por que eu peguei em sétimo lugar? Cara, eu falo com você. Eu explico para você. Entendeu? Mas olha, até os atletas que têm pego esses vídeos na internet e falado mal de arbitragem, de tudo, eu acho que é um processo. Eles vão aprender. Você acha que o Brandão não ficou pé da vida que ele pegou terceiro lugar naquele show da Europa? Estava cheio de gente falando que ele devia ter ganho. Inclusive, o Sean Ray falou aqui, eu acho que o Rafael Brandão devia ter ganho aquele campeonato. O Kevin LeBron falou, olha, eu acho que ele tem que melhorar um pouquinho as costas. Tenho certeza que o Brandão chegou no quarto dele e ficou pé da vida. Falou, não, eu devia ter ganho aquele campeonato. Itinho, o que você acha? Concordo plenamente. Plenamente. Sempre quando você vê alguma mensagem do atleta pós-campeonato, você vê que ele está escumando. Aí passam quatro dias, ele já, então galera, eu queria explicar o que eu falei, ou seja, realmente espera passar um tempo. Isso, espera passar um tempo. Itinho, desculpa de aleijar da muleta, manda o cara chegar melhor, chega melhor que você leva, cara. Sem dúvida, sem dúvida. Vai brigar, o cara briga comigo no backstage, Itinho, o cara briga comigo no backstage, briga comigo. Ah, por que isso? Por que aquilo? Cinco minutos depois vem pedir desculpa. todo campeonato tem um ou dois, vem pedir desculpa. Aí eu falo assim, gritou brigando comigo e pede desculpa baixinho. É isso que acontece na internet, o cara sai do campeonato, ele vai digitar, ele vai fazer vídeo, textão, só que depois ele vai pedir desculpa. Ah, então pessoal, queria pedir desculpa para a arbitragem. Por que você não pede desculpa aos quatro ventos gritando, como você vem gritar comigo no backstage, quando você está errado? Ah, porque aquele cara está ali também. Você tem que dar o exemplo, faça direito, não fica aqui no backstage, não reclama do outro. Se você sair, é só ele que está errado, mas agora está você e está ele errado. Ainda no mesmo tema, Brandão comentou se achou que foi prejudicado pelos árbitros ou não no Europa Pro, onde ele acabou ficando na terceira colocação. cara, a hora que eu estava competindo, eu tinha na minha cabeça que eu tinha ganho, porque eu fiquei ali o tempo todo no meio, eu estava olhando no telão, a hora que você estava não consegue ver muita diferença e tal, mas a hora que eu parei para analisar, ele tinha algo que eu não tinha, que era volume. Então, tinha um condicionamento muito bom também. Eu vi como ele realmente ganhou. Ele ganhou, o Lucas Osladio não estava no melhor dele, mas ainda assim estava melhor do que eu. Talvez poderia ter ficado ali em segundo lugar? Poderia, mas já que o primeiro tinha mais volume, talvez o segundo tinha que ter mais volume também. Então, assim, eu vejo isso, tipo, é chato, no começo, é caputo, como o Téio falou, você, mano, eu podia ter ganhado e tal, mas a hora que você para para refletir, para para analisar, você começa a enxergar os detalhes. E o profissional é detalhe, o físico do ritmo em si é detalhe, ainda mais no profissional. Então, a hora que eu parei para analisar, comecei a ver as poses, eu vi, porra, ganhei essa pose, ganhei essa, mas nessa aqui, não, nessa aqui ele ganhou. Ah, nessa outra aqui ele também ganhou. Tipo, nessa aqui também ele ganhou, nessa aqui, ah, ficou mais ou menos. Então, tipo assim, foi justo, sabe, foi justo. Brandão, Brandão ganhou. E o que eu vejo com isso? Eu vejo algo que eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. É, marambada, Brandão mandou o papo, deixou claro o seu posicionamento. É aquele negócio dito, às vezes, você repensando melhor, colocando aquele carbo para dentro, para deixar o cérebro pensar um pouquinho melhor, a opinião pode mudar. Às vezes, melhor pensar duas vezes antes de sair disparando por aí. Mas, como de costume, eu deixo com vocês. O que vocês acharam de tudo isso? Na sua opinião, naquele Europa Pro, Brandão foi injustiçado? E quanto ao Terry, que Caramelo e Itinho, falando sobre a insatisfação de alguns atletas pós-competição, o que vocês acharam? Comenta aí! Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do Muro da Maromba. Um grande abraço, Marombada! E aí E aí E aí E aí